Precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Quando você vai vencendo todas as fases da disputa, tudo fica mais fácil. Cada vitória fornece o ânimo para a próxima. Mas quando sofre uma derrota, tudo fica mais complicado. O mundo parece ruir. A esperança da vitória desaparece. Os ânimos se esfriam. Desvanece a força. Companheiros de equipe lamentam por todos os lados. Desaparece aquela expectativa motivadora e feliz. Isso está errado. Não há sequer um campeão que ganhou sempre. Se você quer ser um vencedor, tem que aprender a aceitar os reverses da vida. Tem que aceitar a ideia de que não se pode ganhar sempre. Qualquer disputa é feita de obstáculos. Se não fosse, não seria disputa. A vida não é diferente. Viver a vida é disputar. Viver a vida é assaltar obstáculos. Viver a vida é vencer dificuldades. Viver a vida é perder. Empatar. Ganhar. Sofrer. Gozar. Viver. Enfim. Por que vida é isso? Viver é cair e levantar. Se só tivesse mérito, quem nunca caiu não haveria meritórios. O importante não é nunca ter caído. O importante é ter sempre se levantado. Sempre continuar com a mesma garra. Nunca desanimar por alguma queda. O importante é não se importar com a fraqueza que levou à queda, mas ter força bastante para levantar. O importante não é procurar quem errou, mas consertar o erro. Aproveitar o intervalo entre os tombos e estudar as causas. Ajustar o que for necessário. Reparar os estragos. Cobrar ânimo. Continuar na disputa com a certeza da vitória. Sem se importar em que lugar vai chegar, porque ganhar nem sempre significa o primeiro lugar. Então pare de lamentar os revéses que tem sofrido. O tempo gasto em lamúrias é tempo perdido. Lágrimas não consertam o erro. Lágrimas não dão troféu. Não levam à vitória. Então levante. Volte para a luta. A vida continua. O tempo continua. E você está perdendo. Está perdendo o tempo. Está perdendo a vida. Levanta! Será que não entende que caído será derrotado? Não percebe que no chão será esmagado? Não jogue a toalha. Não entregue os pontos. Levanta! Não tenha vergonha de encarar. Não tenha medo de cair outra vez. Vai chegar o dia da sua vitória. O dia de levantar o seu troféu. Aí vem você dizer que tem muita vontade, sim. Olha aqui. Tem muita diferença entre sentir vontade de chegar a algum lugar e de colocar a vontade para trabalhar para chegar lá. O desejo de se sentir realizado todo mundo tem. A vontade de chegar aos bons fins é normal em cada coração. Mas colocar a vontade para trabalhar, para superar, para vencer, aí já é outra coisa. Você tem a vontade passiva. O desejo. O querer que aconteça. Isso é sentimento. Você precisa de vontade ativa. O ânimo, o interesse, a grana, a determinação, o empenho, o desvelo, o zelo, a dedicação. Isso é ação. Tudo isso faz parte da vontade ativa. Então, vamos lá. Saia do sossego. Deixe essa de que para você as coisas não dão certo. Sai dessa de que para você as coisas são diferentes. De que os outros têm mais sorte. Sorte tem quem acredita nela. E quem acredita usa. Quem acredita tem vontade. Se você tem vontade mesmo, então você libera a força. Aí você é forte. Aí você tem gana, tem garra, tem determinação. Aí você é motivado por aquilo que quer. Levado pela vontade, você chega. Você vence. Você tem força. O segredo da força está na vontade. E se eu te disser que você está prestes a tomar uma decisão agora, nesse exato momento, Essa decisão poderá definitivamente potencializar seus resultados para melhor em todas as áreas da sua vida. O que você gostaria de melhorar? Seu relacionamento? Sua vida financeira? Sua saúde e bem-estar? Sua gestão de tempo? Ou descobrir de uma vez por todas seu propósito de vida? Por isso, quero te convidar a participar do método Metamorfose em 21 dias. Já passaram pelo meu método de alto impacto mais de 8 mil pessoas. E o próximo pode ser você. Acesse agora. www.metamorfose21dias.com.br Te aguardo para iniciar a sua transformação no Metamorfose.